Ajuda a mamãe Sofia, pega a roupa aí, pega Pega a roupa no balde, ele pega E dá pra mamãe Isso, que bonita Que bonita Isso, obrigado Ah, que bonita Sofia, vai lá na mamãe, dá mais roupa a mamãe Dá pra nós olhar o vídeo logo de noite Dá mais roupa aí pra mamãe, pega mais roupa Pega mais roupa no balde, isso Ai, que bonita Uma só, uma Uma só, uma Isso Bom dia Sofia, fala assim, bom dia papai Bom dia papai Bom dia papai Bom dia papai Boa tarde papai Bom dia papai Chama o cavalo Chama Tom, 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 tom Cadê o chips? Vamos buscar chips? Vamos buscar chips? Pichu, pichu Sofia Dá roupa a mamãe Pichu, pichu Bom dia papai Bom dia Bom dia Papai Tem muita coisa fazendo nessa casa ainda Opa, quase caiu Sofia Salve Tá bom dia